Fala galera, beleza? Igor Lacerda aqui, e no vídeo de hoje eu queria conversar com você sobre um negócio que nem mesmo você sabia que precisava. Assim como foi comigo, hoje eu quero falar com vocês sobre a luminária para monitor. É uma luminária que você bota em cima do seu monitor. Se você quer saber o porquê disso, acompanha o vídeo até o final. Bom galera, então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse carinha aqui, ó. Essa aqui é a luminária da Bazeus, um novo conceito de luminária que tá ficando muito popular por aí. Eu particularmente tô vendo em tudo que é lugar quando eu vejo fotos e vídeos sobre setup. Então essa aqui na verdade é a iWalk Series da Bazeus, parece o nome de comida asiática, né? Mas é uma luminária mesmo. Pelo menos eu fico vindo nessa aqui, não sei se vai vir na sua igual. E pra não perder o costume, vamos começar pelo unboxing, então segue aí. E pra não perder o costume, vamos começar pelo unboxing. E pra não perder o costume, vamos começar pelo unboxing. E pra não perder o costume, vamos começar pelo unboxing. Uma excelente apresentação Como a maioria dos produtos da Baseus Ela vem embalada numa caixa de alta qualidade A primeira impressão, tirando essa luminária da caixa É que ela tem uma boa construção Você vê que ela tem um bom peso ali Até mesmo pelo contrapeso que ela tem ali construído Na parte de trás dela Pra poder segurar ela bem firme e não ficar balançando No seu monitor Então foi uma boa primeira impressão Já passando uma boa credibilidade pro produto Para a glória de Deus Glória a Deus Para a glória de Deus, a Baseus já começou A pessoa trazer produtos com USB tipo C Então essa luminária Ela vem com um cabo próprio de 1,5m E a entrada dela é tipo A para tipo C Outro ponto legal disso é que Como quase todo monitor tem uma entrada USB tipo A Ou duas atrás, ou na lateral deles Você vai ter ali uma luminária Que é praticamente wireless Porque você vai plugar ali o seu cabo E ele vai ficar meio que escondido Atrás do seu monitor Então você não vai ver Não vai ficar nada transpassado Passando por baixo do monitor Do lado Não vai ter nada ali atrapalhando o seu visual Vai ficar um negócio bem minimalista ali Sem ocupar muito espaço Sem atrapalhar o fluxo ali da sua mesa Isso aliás é um ponto positivo desse produto Porque com uma lâmpada dessas Você meio que tira a necessidade De você ter um abajur Ou algo do tipo na sua mesa Para ter uma luz indireta E eu já falei isso em alguns outros vídeos Aqui do canal Como é importante você ter uma luz indireta No seu setup Porque ao utilizar o monitor Durante horas e horas Sem você ter nenhuma luz Assim para quebrar a luminosidade direta do monitor Isso cansa muito a sua vista Então ter esse tipo de luz indireta Seja ela para uma luminária Ou agora com esse tipo de luminária de monitor Ela vai focar a luz diretamente ali Para o seu teclado Para a parte que você fica Movimentando o braço e tudo mais Acaba sendo um ótimo descanso para a sua vista E se por acaso você já está se perguntando Ele não dá reflexo na tela Você consegue até ajustar ali um pouco O ângulo de ataque dele ali Sobre o monitor Então você consegue fazer com que ele ilumine Tanto a sua mesa toda E não ilumine o seu monitor Isso é ótimo para as pessoas Que usam um teclado sem retroiluminação Ou seja Se você tem teclado Que ele não tem luzinha atrás Não tem RGB Não tem nada Isso é uma ótima adesão Porque você vai conseguir ver melhor Durante todo o tempo de uso Principalmente à noite Quando você não tem Nenhuma luz pela janela Vindo para te ajudar Outro fator que você pode pensar também Sobre isso É que se você usa Um tipo de teclado wireless O fato de você desligar as luzes dele Vai fazer com que a bateria dure mais Ou seja Você vai ter uma autonomia melhor Do seu teclado Porque você pode desligar a luz E ficar usando ele mais tranquilamente agora Sem medo de acabar a bateria rápido Da mesma forma A gente pode pensar Que para quem gosta De fazer anotações E fazer leituras Utilizando o seu setup Isso é uma ótima adesão Então principalmente Se você usa caderno Faz leitura direta ali Com coisas físicas Tipo livro Papel Sem ser um Kindle da vida Ou um iPad da vida Acaba sendo uma ótima ajuda também Porque você consegue iluminar ali Seus livros e anotações Sobre a mesa Bem tranquilamente Se você manja um pouquinho De iluminação Ou caso você não entenda nada E quer aprender alguma coisa nova Vale citar aqui Que essa iluminação Ela tem um CRI Que é um rating Que é uma qualificação Da qualidade dessa luz De 80% E 80% Já se classifica Como uma boa luz Uma luz semelhante À luz do dia Então Para estudo Para trabalho É uma excelente luz Vai te auxiliar Sem atrapalhar a sua visão Como eu falei Vai ajudar A você ficar com a vista Mais descansada Conforme você use O computador Durante longas horas E aproveitando Que a gente está falando Da luz em si Vale falar aqui Que ela tem 3 modos Tem 3 temperaturas de luz Ela tem uma faixa De 5500 Kelvin Que seria uma luz Mais luz do dia Uma luz mais fria Ela tem o modo de luz quente Que seria de 2800 Kelvin E o modo intermediário Que é de 4000 Kelvin Mas Esquece o número Vou te mostrar na prática Como é que fica Essa iluminação Sobre o seu setup Deixa eu apagar Essa luz aqui Deixa eu mostrar melhor Para vocês Echo Apagar o escritório Esse escritório Não está respondendo Se fodeu Aqui como vocês podem ver A gente está na luz fria A luz fria A gente pode Baixar A intensidade Ou aumentar A intensidade E a mesma coisa Para as outras luzes Aqui a luz quente A luz intermediária A luz fria Quente Remediária A intermediária Foi o que eu mais gostei Baixar aqui a intensidade dela E aumentar E liga e desliga Então como vocês viram Todo o controle dela Através de um painel touch E ali a gente pode Aumentar ou baixar a intensidade Mudar a temperatura da luz E ligar ou desligar A barra de LED Essa lâmpada tem uma potência máxima De 5 watts Então é suficiente Para você trabalhar Estudar Mas se você está pensando Em iluminar o ambiente inteiro Com isso Você não vai conseguir Um detalhe sobre o mount dele ali Como ele acopla Sobre o seu monitor É que esse modelo específico Ele é preferencialmente melhor Ele vai se adaptar melhor Para monitores de espessura De 8mm até 20mm Mas nada te impede De usar a criatividade E conseguir acoplar ele Ali por cima do seu monitor De outra forma Agora falando sobre preço Eu comprei ele na promoção Por R$171 E na data que eu estou gravando Ele continua em promoção Então pode ser que Até eu postar o vídeo Ele continue nesse preço ainda Possivelmente você também Vai achar ele no mercado livre Mas não vale a pena Porque lá está 3 vezes o valor E você vai achar também na Amazon Por um preço um pouco mais caro Do que a Aliexpress Mas é sempre aquele lance Tipo Ou você paga um pouco mais caro E recebe logo via Amazon Ou você paga mais barato E espera chegar Por conta do transporte E da parte alfandegária Aqui do Brasil Comprando na Aliexpress Então de qualquer forma Eu vou deixar o link aqui Dos dois que eu tenho Mais preferência por comprar Que é na Aliexpress Ou na Amazon Então se quiser Dá uma conferência ali embaixo E agora falando sobre modelos Você também vai encontrar Esse tipo de lâmpada Principalmente em 3 grandes marcas Que seria a Baseus Que é esse que comprei O da Xiaomi E o da E-Lite Eita porra Tem pouca variação Entre essas 3 luminárias A barra de LED em si Vai ser praticamente a mesma coisa O que muda um pouco É o jeito de você Talvez acessar ali E fazer o controle dela Onde uma delas Você consegue girar Ao invés de tocar o touch E no caso da Se eu não me engano Da Da Xiaomi Que eu acho que ele vem Com um dialzinho Que é um negocinho redondo Que você gira Pra poder controlar a intensidade Mas esse controle É com pilha Então pode ser que Um belo dia Você vai querer usar E você vai ficar frustrado Por ter acabado a pilha Já esse modelo da Baseus Além de ser mais barato Ele tem esse controle Que é integrado Já na ferramenta Então você não tem Que se preocupar De ter que trocar nada De comprar bateria Pilha pra nada Que vai estar sempre funcionando É só ele estar plugado Ali no seu computador Mas e aí Vale a pena comprar essa luminária? Eu particularmente Gostei muito de ter comprado Eu estou pensando agora Até em aposentar O abajur Que eu tinha sobremesa aqui Porque realmente O impacto ali Sobre o setup em geral É muito menor Você já tem uma luz De qualidade Que possa iluminar O que é essencial Sobre a mesa Sem necessidade De ocupar tanto espaço Então realmente Eu gostei muito do resultado E particularmente Eu achei que deu Uma sobrevida muito maior No meu monitor Porque eu costumo usar Meu monitor Num brilho muito baixo Então Ter essa iluminação Assim Na parte Em volta Assim Frontal Do monitor Para mim Ajudou muito Deu uma diferença Muito grande Assim que eu liguei a luz Eu falei assim Caraca Parece que eu estou Botando um óculos Sabe Parece que eu estou vendo As coisas em HD Então para mim Valeu realmente Esse investimento De R$170 Para uma luminária Eu achei que valeu a pena E eu espero que Com tudo que eu falei E mostrei nesse vídeo Possa também valer para você Que você possa tomar Essa decisão aí Se você compra uma E testa uma ou não Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado Desse vídeo Se gostou Já deixa o joinha Aqui embaixo Se inscreva no canal Se ainda não é inscrito E até o próximo Valeu E até o próximo